Olá, meu nome é Javi Pacheco e nesse vídeo eu vou te apresentar o Centro de Comunicação, Turismo e Artes aqui da Universidade Federal do Paraíba. O CCTA abrange vários cursos na área de Comunicação, Turismo e Artes, cursos de Jornalismo, Radialismo, Cinema, Teatro, Dança e vários estilos musicais diferentes. Esse peré de maior aqui atrás de mim é o Alcubê do CCTA, no primeiro e no segundo é da sua sala de aula e no PR tem esse laboratório aqui, essa galeria que é a lavanderia e tem algumas exposições, exposições novas, com novos autores, com artes diferentes e uma forma de se expressar e de expor o trabalho dos alunos para que todo mundo veja. Aqui também tem esses murais que a galera fica postando, notícias, cartazes de filmes.